Oi meus amores, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Marcia Salles Sejam todos bem-vindos E hoje, vamos mudar um pouco este cabelo liso, escorrido e lambido, né? Quem me acompanha sabe que eu tenho um cabelo liso, natural De vez em quando é bom a gente mudar, né? Eu amo fazer cachos no meu cabelo, né? O problema é só que não dura muito Às vezes dá certo, às vezes dura, às vezes não dura Tem que tacar bastante fixador pra dar certo E tem um aparelho que faz tempo que eu tô namorando ele Por quê? Pela praticidade, pela beleza, pelo tamanho Ele não precisa de fio, você usa ele sem fio Ele é bivolt E eu já tava de olho nele faz tempo E aí eu vi minha amiga Nath Sense falando dele Que é o Babyliss Cami da Segredo dela Gente, olha o tamanho dessa caixinha O produtinho, que coisa mais linda Chegou aqui essa caixinha pra eu testar Aliás, vou deixar o link do vídeo da Nath, tá? Foi no vídeo dela que eu aprendi a usar este aparelhinho E estou aqui com essa coisa linda Já já eu mostro um pouquinho mais Tudo que vem na caixinha pra vocês Olha A Cami vem nesse saquinho aqui, todo chique E tchan 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 Oi, que neném, gente Olha que coisa mais linda Olha o tamanho disso Pequenininha Ela não é pesada Ela carrega com cabinho USB Você pode usar o seu cabinho do seu celular mesmo Bom, já já vou falar tudinho pra vocês Então se você estava curioso pra saber se vale a pena Faz cacho mesmo Esquenta o suficiente É fácil de usar Se você tinha alguma dúvida sobre esse Babyliss mais lindo aqui Da Segredo dela Então esta resenha é pra você Aproveita, fica por aqui Se inscreva no canal Ativa o sininho pra não perder nenhuma dica Se ao final do vídeo você gostar Deixa seu like Quando eu vi isso daqui Vi os vídeos Eu fiquei enlouquecida Falei, gente Que perfeito pra levar De viagem Olha o tamanho dele Não ocupa espaço na mala Dá até pra carregar na bolsa E outra Como ele funciona sem fio Você pode usar ele Em qualquer lugar Dá até pra usar no ônibus A caminho do trabalho Vai viajar Tá no aeroporto Não fez o cabelo Faz o cabelo Mas antes de mostrar como essa belezinha funciona Deixa eu apresentar Este aparelhinho pra vocês O aparelhinho vem numa caixinha de papelão Essa aqui é a capinha da caixinha Que vem escrito, né Todas as especificações do produto Aqui atrás diz o que vem nela Pode ser usada a qualquer momento Só pode ser usada no cabelo seco Não utilize o modelador com nível de bateria baixo O risco de enroscar o fio O que vem na embalagem Um modelador de caixa Um pente fino Dois grampos para cabelo Saquinho para armazenamento Um cabo USB Não inclui o plug de tomada Eu estou usando do celular Aqui tem mais especificações Olha, ela é bivolt Ela tem um tipo de bateria Aqui o tipo de bateria dela Com tempo de carregamento De 3 a 5 horas É o tempo que eu deixo Tensão da bateria Temperatura máxima de 160 a 200 graus O peso dela aqui Tem tudo bem explicadinho aqui E ela vem nessa caixinha aqui, ó Vem o manual de instruções, né Ela vem num saquinho Vem duas fivelinhas para prender o cabelo Um pente e o cabo que eu não estou usando Porque eu achei que ele não é muito bom, tá gente Eu estou usando o cabo original do meu celular Botão liga e desliga Botão de regulagem mais e menos Aqui é onde você dá o start E aqui é a placa dela lá dentro Ó, plaquinha de cerâmica, tá Vou ligar Pronto Ó lá, ela está piscando O L é o left É o lado esquerdo Aí você clica aqui, ó Tá vendo? Aí no mais e menos Mudei para o R Tá vendo aqui, ó R Night Aqui é o segundo Ela está piscando 12 Você vem no mais e menos Ó, pode mudar para 16 E a temperatura No mais, ó Ela vai até 200 graus Tá? Você aperta aqui Ela gira para o lado que você escolheu Aí ela apitou Para, vai fazer a parte dos cachos E aqui ela faz a pontagem regressiva Deixa eu ver, ó lá 7, 6, 5 Tá vendo? Não tem segredo Aí ela vai apitar avisando que pode soltar o cabelo E esqueci de mostrar a parte de baixo, tá? Essa entradinha aqui E a entrada que você vai colocar seu cabinho do carregador do celular Aqui diz que ela carrega celular Mas ela não dá nem conta da bateria dela Para usar, quanto mais carregar Mas vou até testar isso daí Depois eu conto para vocês Se tiver que a bateria cheia Ela funciona como um carregador, né? Parece complicado, gente Mas eu aprendi rapidinho É muito assim, intuitivo O modo de usar dela, tá? Bom, vou ligar a minha Esse é o botão de liga e desliga Ligou a bonitinha Vou começar pelo lado direito do meu cabelo Então a gente coloca, né? Para rodar para o lado direito Ela roda para os dois lados Aqui eu gosto de virar para cá E aqui virar para cá Temperatura Eu vou deixar ela no 180 12 segundos, creio que é suficiente para o meu cabelo Ela vai de 8 a 18 segundos O tempo, né? De fazer os cachos Então vou começar por esse lado aqui, tá? Ela já esquentou E bora ver o que teremos aqui Ó, você coloca o cabelo Segura a pontinha Aperta esse botão aqui O grande Ela vai puxar seu cabelo Você continua segurando Parou, pode soltar Tá? Como eu falei Eu deixei, eu acho que 12 segundos, né? E 180 graus Senão no cabelo não forma cacho Tem 3 minutos que eu liguei Eu não sei se ela ainda está bem quente Tá? Vamos ver se vai formar cachinho Olha que coisa linda Uma dica Vê? Quando vocês fazem cachinhos assim Não mexam nele na hora que solta, tá? Deixa ele quietinho Vou fazer mais um aqui Ela deve estar um pouquinho mais quente Conforme vai passando o tempo, né? Ela vai esquentando, né? Bora lá Ó, o fio mais comprido, hein? Passa mais linda Gente, estou apaixonada Pelo... Ó, parou Pode tirar o dedo E ela sozinha conta o tempo Estou apaixonada pelo resultado Olha esse babyliss Muito lindo Será que fez cachinho? Uh, coisa linda de mamãe Bora fazer mais um Conforme você vai fazendo Ela vai ficando mais quente E o efeito vai ficando cada vez melhor Mas esse aqui já é o suficiente pra mim, ó Encaixou Apertou Ela puxa o cabelo Gente, muito fácil Não tem como não aprender A usar isso É só saber Pra que lado ela vai Pode soltar Conta o tempo É muito prático Você faz isso dentro do carro Você faz isso no ônibus E no trabalho No metrô Gente, é muito legal Ela cabe na bolsa Na mochila Bora lá Aí, ó Vou fazer mais uma Aqui pra vocês verem Tá? Não precisa pôr muito lá em cima Ó Faço Ela vai rodando Até encaixar todo o teu cabelo E aí, ela para E começa a fazer a contagem, tá? Ó Mais um Ai, esse como ficou lindo Vocês fazem caixos assim Não mexa, tá? Acabou de fazer Deixa ele quietinho Não solte agora Enquanto ele tá quente Se você mexer agora nele quente Ele vai perder Todo esses caixinhos, tá? Fazer um aqui Puxando pra frente Ó Outra maneira de fazer Pra pegar os cabelinhos de trás Olha como também dá certo, tá? Que às vezes você não enxerga lá atrás Ó O cabelo tem que tá seco, tá gente? Seco, penteado E com proteção térmica, viu? Já fiz tudo isso antes O cabelo tá super desembarassadinho, ó Olha, gente Tineném Como ele faz caixos bonitos Então, eu já fiz esse lado todo Não mexi, tá? No final, eu vou pôr um fixador também E agora, eu mudei pro lado O lado esquerdo, tá? Bora fazer a primeira mexinha aqui E depois eu vou fazer o cabelo todo E pro vídeo não ficar longo Eu já venho com ele prontinho pra vocês, tá? Bora lá? Mesmo tempo, mesma temperatura 180 graus, 12 segundos Essa aqui ele ficou mais lisinho Acho que ela ainda não está tão quente Vou fazer só mais essa aqui Pra mostrar pra vocês Dá pra ir com o aparelho até lá em cima, tá gente? Se vocês quiserem, ó Vou fazer bem aqui no alto pra vocês verem Mesmo assim, ele não enrosca Então, mesmo com o cabelo comprido Ele não vai enroscar Desde que você coloque direitinho E esteja com o cabelo penteado, tá? Olha, ela não esquenta a cabeça Tô com ela encostada na minha cabeça Ela esquenta um pouquinho mais aqui embaixo E em cima Mas é pouco e, ó Tá aqui encostada no meu couro cabeludo Vamos ver se sai um cachinho melhor Ô, meu... Ó, isso tá bem quente, ó Ai, que coisa mais linda Bom, vou terminar esse cabelo E já volto pra falar um pouco mais Sobre este aparelhinho pra vocês Tá assim, eu não mexi, ó Usei um fixador Vou até passar de novo Porque meu cabelo, gente, é muito liso Não segura quase nada, tá? Olha atrás Agora que é o ponto que eu vou soltar ele O cabelo já está todo frio Eu fiz meu cabelo em 10 minutos, tá? Bom, quanto a duração dessa bateria Deixa eu falar pra vocês Eu já tive que pôr ela pra carregar de novo Se eu precisar dar um retoque No confreto dela Diz que ela dura até 40 minutos, né? Funcionando Bom, a Dinati, ela diz que dura uns 30 minutos A minha dura 15 minutinhos Já testei 4, 5 vezes Tava carregando ela E ela tava descarregando muito rápido, né? Eu até conversei com o pessoal da empresa E depois eu fiz um teste E eu usei o carregador do meu celular Que é um carregador turbo original Além dela carregar mais rápido Eu senti que ela também Durou um pouco mais o efeito da bateria, tá? Bom, normal, né, gente? Porque ela puxa muita força Pra manter aí 180, 200 graus Ela vai até 200 graus De 8 a 18 segundos Então, gasta mesmo a bateria, tá? Mas assim, um cabelo como o meu Que é um cabelo fino Nossa, eu acho que aqui deve ter Umas 20 mexinhas aí por aí Se você contar 12 segundos cada uma Rapidinho você faz Quando eu dou uma paradinha por algum motivo Eu venho e desligo ela Justamente pra ela não ficar gastando a bateria, tá? Meu cabelo dá tempo de fazer certinho O cabelo todo, né? E se precisar dar um retoquezinho Eu ponho ela pra carregar mais um pouquinho E eu consigo fazer mais uns 5, 6 caixinhos aí Sem problema algum, tá? Deixa eu soltar esse cabelo agora Gente, os cachos ficam muito bonitos, ó Ai, eu amo isso, gente Olha que cabelo lindo Nem quero soltar muito, não Porque senão ele alisa rápido Ai, não adianta, gente É difícil meu cabelo segurar Babyliss Segurar alguma coisa Mas olha que cachos bonitos Que ela faz, gente Eu achei que a qualidade que o cabelo fica Gente, ele não resseca o cabelo Você não sente ressecamento no fio, tá? Como eu falei, ele tem a placa de cerâmica Ele não resseca o fio Eu tenho um aqui Que é bem... Aqueles bem fajutinho O meu cabelo, quando eu termino de fazer Eu passo a mão assim Está extremamente áspero, tá? Esse aqui não deixa o cabelo áspero, ó Não resseca Com toda certeza Vou levar em todas as fiagens que eu for Porque eu achei, assim, muito prática Fácil de usar E mesmo com a bateria Que não dura muito Você consegue fazer o cabelo todo Mesmo pra quem tiver mais cabelo Talvez tenha que carregar umas duas vezes aí Pra conseguir fazer, tipo, um cabelo de Karol Que tem 500 vezes mais que o meu Ela vai precisar de 3 horas Pra fazer aquele escacho, né? Mas pra quem tem pouco cabelo Cabelo curto, cabelo fininho O de Nath, ela fez em 5 minutos O meu eu levei 10 pra fazer E vai super funcionar, gente É assim, muito legal a ideia, né? De um babyliss pequenininho Prático pra você carregar na bolsa E dar aquele up no seu cabelo, né? Eu vou deixar aqui embaixo O link do site da Segredo Dela, tá? Inclusive, eles criaram o cupom Tem resenha no site Com todas as informações por escrito Se vocês ficaram com alguma dúvida do produto Tem também no site deles, né? Tirando todas as informações Valores, tudo, tá? Então, eu vou deixar tudo isso aqui embaixo Na descrição do vídeo E lá na minha resenha no canal Bom, super aprovada? Super aprovada Mesmo a bateria Não ficando muito tempo aí carregada Mas dá pra fazer o cabelo de boa, gente Olha aqui Se você tava na dúvida sobre esse babyliss Espero ter tirado todas as suas dúvidas Se ficou mais alguma dúvida Pode deixar aí embaixo nos comentários Que eu respondo todas vocês, tá? Agora Eu vou ali tirar muita foto Com esse cabelo lindo Que eu tô me achando Com esses cachinhos aqui Se você tem uma dessa Me conta o que você acha Quanto tempo dura a sua bateria Se você gosta do resultado Ou se você tem alguma outra aí portátil Deixa aí embaixo nos comentários Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Pra não perder nenhuma dica Beijo no coração Até a próxima Tchau, tchau Fui